Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo aqui, papo internacional, vou começar assim, né? Eu nem sei de onde você é, mas eu sotaque já sei que é internacional. É com o Eric Subercaçó, é isso? É isso mesmo. Falei certinho? Eu tô ficando bom com esse negócio de nome. Cara, ele é o criador do Eric's Groomer Race, que é um reality show de tosa de cachorro. Eu quero muito entender isso, tô curiosíssimo. Cara, como é que você fez isso? Mas antes de continuar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador, que é muito parceiro nosso aqui, tá diretão com o nosso programa, que é a G Braidotti. Se você acompanha aqui já sabe que é do Gabriel Braidotti, que é a V Educacional do negócio dele, que é sobre vendas. Ah, mais um cursinho de vendas. Não, 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 não. Ele não dá cursinho de vendas, tá? Ele te ensina a ter um processo comercial na tua empresa. O que que isso significa? Ah, eu tenho, eu empresa, eu tenho uma equipe de vendas. Se você não tem um processo correto de vendas dentro do teu negócio, provavelmente você deve estar deixando dinheiro na mesa ou não tá vendendo o suficiente, tá? Então é muito importante ter um processo comercial de vendas. Normalmente a pessoa se preocupa no marketing, se preocupa na recepção bonitinha, mas esquece que o principal para o negócio crescer é a área comercial, a parte de vendas. Tem técnica? Tem técnica. Mas o mais importante é o processo comercial de vendas. Isso é a V Educacional que ele tem. E como é que isso funciona? Ele é, além dele ser o cara que aprendeu com o Lobo de Wall Street, que é lá o Jordan Belfort, ele aprendeu a vender com esse cara diretamente, traduziu para o Brasil e cresceu o negócio dele, que é a de representação comercial. E hoje ele é o único licenciado do Grand Cardone aqui no Brasil. Ah, quem é o Grand Cardone? Dá uma gulgada aí que o cara é maior que o Jordan Belfort. Ele é o único licenciado e está trazendo esse conteúdo para você aqui, traduzidinho, adaptado para o país, porque tem uma questão territorial e está ensinando. Ele tem workshop gratuito, ele tem mentoria paga, ele tem vários modelos de como ele pode atender você. Porque às vezes você tem uma empresa, é você empresa? Você não precisa de um treinamento gigantesco que ele vá na tua empresa. Às vezes uma mentoria remota resolve. E como ele é patrocinador do Curitiba Podcast e um grande parceiro, só para a galera daqui, ele está dando 30 minutos grátis de mentoria com ele, virtual. Você não paga nada, é meia horinha com ele mesmo, não é com a equipe dele, é com ele mesmo. Você vai mostrar o que tem na tua área, puta, minha empresa pode vender mais. Mesmo que você ache que sua empresa já vende bem. Não, mostra para ele que ele vai achar que pode melhorar. Ele vai achar onde tem a falinha para melhorar o teu negócio, para melhorar o teu lado comercial, tá bom? Então, garanto, meia horinha de papo com ele e vai ser seu melhor mês de vendas. Então, confere, o QR Code está na tela, o link está na descrição, não perde tempo não. Ah, quer pular? Ele tem cursos online lá, de entrada? Quer o preço de uma pizza? É para você, porque ele não quer ficar rico vendendo curso, tá? É outro, já é rico. Ele quer, é uma realização pessoal dele. Então, ele quer criar uma filosofia aqui no Brasil da área comercial. Ele quer ser esse nome. Ele quer ser a pessoa que realmente faz mudanças nas empresas e na vida de pessoas, tá bom? Então, não vale a pena conferir. Vai lá, o link está na descrição. QR Code na tela, marca esse papo. Se não quiser, já pula logo para o processo dele lá, tá bom? Recado dado e muito bem dado. Gabriel, está orgulhoso, né? Vamos agora para o papo aqui com o Eric. Eric, qual que é a tua... Primeiro, eu estou curioso, de onde você é? Que país você é? Eu sou do Chile. Chile? Você sabe que eu entrevistei a Miss Chile aqui outro dia. Sério? É, eu entrevistei a Miss Chile. Qual? Ai, meu Deus. Aí você me pegou. Valery. 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 Foi o quê? Um mês, mês e meio atrás, eu entrevistei ela aqui. Ela estava fazendo um sit aqui no Chile. Ela falou, cortei a podcast. Era muito bonitinha ela falando. Que você já está mais no Portunhol. Você já está com o tempo aqui. Eu estou faz 12 anos já. Ah, tá. Eu sou quase brasileiro. É, você não perde o sotaque de sacanagem, que eu sei que não perde. Eu tinha um amigo que é espanhol, ele falou, não, não vou perder não, né? Que é charmoso, né? Estiloso. Mas é difícil perder, gente. Não tem como. Nossa, muito difícil. Tento. Eu tento. Sério? Eu tento, mas... Não, eu acho uma na hora de falar assim. Eu queria falar assim. Nossa, é estiloso. E aí você veio, está 12 anos aqui. 12 anos aqui. E você é especializado em grammar. Que grammar é... Tossador em português. Tossador em inglês. Isso, em inglês. Grammar em inglês, né? Tá. E aí você começou essa carreira lá há 12 anos. A verdade, eu comecei essa carreira faz uns 20 anos atrás. Ah, tá. Já tem. Já tem. Antes de vir pra cá. Não me pergunte a minha idade. Não vou perguntar, porque depois você vai ser mais velho que eu. E parece ser mais novo que eu. E eu vou me sentir mal. Então eu não pergunto mais a idade da galera. Então tá bom. E aí você começou lá no Chile. Isso. Aí ele veio pro Brasil. Veio a proposta. Foi proposta ou você quis mudar de... A verdade é assim. Minha ideia era trabalhar em navio. Trabalhar em avião, né? Esse tipo de coisa. Só que a vida me foi levando pro lado do mercado pet. E eu gosto muito. Sempre gostei muito de animais. De cachorrinhos, né? De gatinhos. Então fui pra esse mercado, né? Aqui no Brasil. As pessoas brasileiras começaram a valorizar meu trabalho. Sabe? Falar assim, nossa, teu trabalho é super legal. Nossa. Por que que não monto uma empresa? Por que não continua trabalhando com isso, né? E isso me fez mudar de ideia da minha carreira profissional no futuro. E eu falei, não. Eu tenho que ficar no mercado pet porque é o que o público está pedindo. Maravilha. Aí, como é que você teve a ideia de fazer esse reality show? Esse reality show, a ideia, a verdade, foi faz tempo. Porque eu sempre veia muito reality show de tudo que você possa imaginar, né? Tem Masterchef, por exemplo, né? Tem corrida de carros, tem de drag queen, tem de tudo que você imaginar. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas não tem nada de grumer e uma arte tão bonita, né? Porque a gente não somente mexe com a estética do bichinho, a gente também mexe com a parte da saúde. Porque os grumers são os primeiros sem reconhecer algum probleminha de saúde que o bichinho possa ter. Porque brasileiro normalmente leva toda semana o bichinho pra tomar banho. Então, a gente sempre está olhando qualquer coisa diferente. E daí eu ficava pensando, poxa, mas não tem nenhum canal de TV que valorize essa profissão. E daí eu fiquei, eu vou montar esse reality show. Que legal. Mas veio assim, qual foi a tua inspiração? A minha inspiração foi meu trabalho, né? Eu quero que a gente passe dia a dia, o que a gente faz dia a dia, o quanto a gente estuda. Como a gente mexe com as ferramentas, como que você mexe com o bichinho, como deixa o bichinho bonito. Porque muitas vezes você chega o bichinho de um jeito feinho, entre aspas, né? Nenhum bichinho feinho. Mas a gente acaba dando aquela beleza estética, sabe? Então, aí eu senti a necessidade de fazer esse reality show. Tem competição desse de Tosa, por exemplo? Existe algum tipo já de competição? Existe. Existe bastante competição. Só que uma coisa tão fechada, sabe? Porque mais pro mundo, o groomer. É pra os toçadores mesmo. Então, eles sabem disso que acontece de competição. Mas pessoas normais, tipo meu vizinho, sei lá, qualquer um na rua, nem sabe que isso existe. E o reality show venho pra isso. Pra mostrar não somente pro público do mercado pet, sino que pra todo mundo. Sim, que nem o Masterchef. O Masterchef teve esse efeito. Isso. Ninguém ligava muito, ah, cozinhante. De repente, virou um negócio muito glamouroso. A galera começou a querer cozinhar. Eu, cara, que não sou de cozinhar, comecei a assistir Masterchef. Fiquei com vontade de cozinhar, de aprender a cozinhar, de fazer uns pratos, né? Dá esse incentivo, dá uma notoriedade pra uma galera que tava ali e que ninguém sabia. Ninguém sabia que era o Jacã, a carocela. Exatamente. Você entendeu? Ali só o nicho deles. Agora, pô, o cara vai em qualquer lugar, é reconhecido. Sim. É a mesma coisa. E como foi esse processo da criação? Porque isso não é fácil. Eu tenho um produtor aqui. Eu sei que isso não é barato. Não é fácil. E como é que foi esse projeto, iniciar esse projeto? Há quanto tempo ele começou e como é que foi? Então, eu fiquei pensando nesse projeto, lembra, deixa eu lembrar, foi em 2021 e 2022. Leva mais ou menos um ano pra você poder montar o projeto e ele sair ao ar. Por quê? Porque você tem que ir atrás de patrocínio, que é super importante, né? Você tem que vender teu projeto e que o empresário do outro lado entenda que ele tem que investir no projeto. Então, é bem trabalhoso, sabe? Muito trabalho. Ir atrás das pessoas pra eles acreditarem em você. O primeiro. O segundo passo é você ir atrás da produtora. Que é quem vai fazer o projeto. Só que aí, entre escolher as produtoras, tem muitos preços, né? De produtoras. Então, você tem que ir numa produtora boa, que caiba no teu orçamento, né? Pra poder fazer acontecer o projeto. E depois também tem toda a parte de marketing, né? Tem toda a parte dos participantes que vão estar dentro do projeto. Então, é bem trabalhoso. Isso leva em torno de um ano. Tá. Pra cada temporada, né? Eu fui um diretor, eu dirigi alguns projetos pra TV a cabo. Como é que funcionava na época? Isso já tem uns 10 anos, tá? Não sei como tá hoje. Mas você vendeu primeiro pra algum canal, pegou essa verba, ou você fez só com patrocínio, produziu pra depois vender pra um canal? Isso, a segunda opção. Então, você produziu todos os episódios. Não, não, não. Eu fui atrás de patrocínio primeiro. Particular. Isso, particular. Particular. Mundo pet é fácil porque... Fácil. Vou corrigir. Vou corrigir. Vou corrigir. Fácil no sentido que você nichou, não é tão aberto. E é mais fácil de trazer, porque um projeto mais aberto você não tem. Mas assim, quando você vai Masterchef, pô, é mais fácil lá o Açúcar União, a Free Boy, porque você tá trazendo algo nichado. Então, é um pouco mais fácil. E o pet é um negócio que rola muita grana, que eu tô ligado. Sim. É um mercado bem grande, muito real. É um mercado, não, é gigantesco. É um negócio que dá dinheiro. Sim. E aí, então eu acredito que até você fez um caminho mais difícil, mas que, pô, você conseguiu. Você tinha uma verba, você já sabia quanto ia custar. Sim, eu fiz o levantamento, tudo. Sabia quanto ia custar e quanto que eu tinha que ir atrás desse projeto. Entendi. Aí você foi batendo nos patrocinadores. Eu fui. Tudo de pet. Mas a primeira temporada, porque eu tenho minha empresa também, né? Que é uma clínica veterinária. A primeira temporada, parte desse patrocínio foi da minha empresa também, né? Ah, tá. Então, teve essa ajuda, sabe? Por quê? Porque eu queria mostrar que o produto realmente, ele traz visualização, que é entretenimento, que é interessante, que as pessoas precisam conhecer essa área, né? E daí, na segunda temporada, já foi um pouquinho diferente. Ah, já tá na segunda temporada? Tá na segunda temporada. A primeira temporada foi aonde? Passou aonde? No YouTube. No YouTube? Aham. No meu canal mesmo. Que legal. E agora tá na segunda temporada, que também tá no meu canal. E a primeira temporada também está num canal de streaming, que se chama Pet Lovers. Ah, tá. Bem legal. Que legal, que legal. Bom, bem nichado, né? Bem nichado. Mas a gente precisa ajuda de empresas com, tipo, a pets, né? Ou, sei lá, aquelas empresas bem grandes do mercado pet, Proplan, Pedigree, que eles se interessem. Por quê? Porque groomer, eles também são proprietários de lojas, sabe? Sim. Então, muitas vezes, o groomer, ele tem sua loja, tem seu pet shop. Eu, por exemplo, como groomer, tenho minha clínica veterinária. Então, eles, às vezes, essas empresas grandes acabam esquecendo que a gente está dentro desse mercado e que nós movimentamos bastante serviço. Tanto ou mais que os veterinários mesmo. E eu faço medicina veterinária, tá? Eu não tô falando, assim, mal nesse sentido. Mas, groomer também, ele tem uma parte importante desse mercado. E, às vezes, as empresas acabam esquecendo, sabe? E dando mais importância para o veterinário. Tá. Agora, tô curioso, parte de produção aqui. Como é que é o formato do programa? É um reality, mas que é uma competição? É uma competição. Tá. Conta um pouco como é que é a sinopse aí. Então, tá bom. Sinopse longa. Essa segunda temporada são 12 participantes, né? Tá. Esses 12 participantes estão atrás do prêmio final que é de 20 mil reais. Mas, cada capítulo tem um prêmio do dia. Então, todo dia você pode ganhar um prêmio. Que pode ser prêmio em dinheiro ou pode ser em produtos, né? Da nossa área mesmo. Tá. Então, cada dia. Por exemplo, o primeiro episódio tem a prova principal. Daí, da prova principal, a gente vai escolher o melhor groomer, né? Tá. Que é tipo aquela eliminatória. Vai uma galera, vai 40 pra virar 12. Não, não, não. Aí já tá nos 12. Ah, tá. Já tá nos 12. Entre esses 12 vai ter o melhor do dia. Ah, tá. Entendeu? Esse melhor do dia ganha a prova do dia. E os dois piores do dia se enfrentam numa prova curta, rápida, que é chamada de mini challenge. Os dois piores se enfrentam na mesma prova. Por exemplo, ah, fazer um roxinho de Yorkshire. E daí o que fica menos bonito ou pior, né? É eliminado do programa. E a gente não fala eliminado do programa. A gente fala tosado do programa. E aí é eliminado. E aí são quantos episódios pra chegar? São 10. 10. 10 episódios. E como é que é essa bancada de votação? Como é que é? Tipo Masterchef. É que na minha cabeça tá muito Masterchef. Tipo Masterchef. Parecido. Mas não é igual. Então tem o jurado principal, né? Que no caso sou eu, né? Você é um dos jurados. Isso. Eu fui o idealizador do reality e tudo mais. E eu conheço bastante essa área e sei tecnicamente quando uma tosa fica bem feita, né? Aham. E daí eu tenho também meu outro jurado, que também é uma pessoa técnica da área. Que no caso é o Paulo Ricardo, especialista em speed, super famoso, ele de Curitiba também. Aham. E tem todo dia um convidado especial, que é aquela pessoa de fora, que vai trazer aquele olhar, tipo, sabe aquela pessoa leiga? Leiga. Acha ele lindinho ou não acha ele lindinho. Isso, exatamente. Por quê? Porque muitas vezes o Paulo e eu, a gente pode ir muito pra parte técnica, mas a verdade a gente também precisa saber o que a outra pessoa que leiga acha bonito, não acha. O coração, sabe? Você fica muito jurado de Oscar. Isso mesmo. Entendi. O Paulo também é o segundo colocado, né? Ah, verdade. O Paulo Ricardo, que ele agora é jurado fixo dessa segunda temporada, ele foi segundo colocado na primeira temporada. E eu fiz o convite pra ele vir. Entendi, entendi. Vir com a gente. E assim, tem alguma, além do prêmio de dinheiro, tem alguma projeção, tem alguma promessa, por exemplo, no Masterchef. Desculpa estar trazendo aqui, é pra eu ter... Não, mas imagine, claro, pode falar. No Masterchef, além de uma grana, a pessoa ganha, tipo, um curso não sei aonde. Le Cordon Bleu. O cara ganha esses cursos a mais. Eu posso deixar uma mensagem? Pode. Então, aquelas empresas assim, aquelas escolas e tudo mais, podem entrar em contato com a gente e entregar esse tipo de prêmios. Eu acho que é um incentivo pra nossa categoria. Assim como o Masterchef, eles conseguem esses patrocínios. Por que nós, groomer, a gente não conseguir isso também? Ah, que legal. Tinha que ter, tem que ter, hein, galera? Isso aí seria muito legal, porque você vai movimentando, até bom pra escola, inclusive, que vai movimentando o desejo, né? Exatamente. De quem tá apoiando. E aí, o cara ganha a grana e aí segue a vida. Segue a vida. Só que não é só seguir a vida, né? Tem todo aquele reconhecimento. Isso, isso que eu quero saber. Tem o reconhecimento. O cara aumenta o ticket dele pra mercado, por exemplo. Só pra você entender, a primeira temporada, ele foi um... Foi um experimento, né? A gente precisava experimentar como que isso ia ficar. Muitas pessoas não acreditavam no projeto. E entre eles, eram muitos groomers, porque tem muitos groomers famosos, sabe? Ah, é. Que ganham dinheiro, que tem... Que é empresário de sucesso e tudo mais. E muitas vezes as pessoas olham assim, ah, não vai ficar legal. Mas eu percebi que isso mudou a partir do momento que a gente lançou a segunda temporada. Tanto é que muitos groomers famosos, eles estão interessados em entrar na terceira temporada. Como participantes. Isso. Então eu percebi que realmente a gente entregou o que precisava ser entregue. Que eles se interessassem em participar dessa reality. Então quando o ganhador do reality ganha o reality, no caso, ele fica super reconhecido, sabe? Isso, isso. É reconhecimento, reconhecimento na área, porque é o primeiro reality show de groomers da América Latina. A gente fala isso. Porque teve um ano passado aqui no Brasil, mas o formato é, nossa, é totalmente diferente, sabe? O nosso é o estilo mais Netflix, assim. Esse estilo mais todo dia uneliminado, com provas rápidas, com provas diferentes. Então eles ganham todo esse reconhecimento depois na área. Os participantes são do Brasil inteiro ou a coisa mais local? Do Brasil inteiro. Entendi. E você pretende fazer uma hora separar, tipo, quem tá começando? Tipo, o amador, aquele que começou ontem, os profissionais? Você falou que tá vindo uma galera famosa, querendo. Tem, tem. Tem sempre, assim, os que são profissionais, que têm bastante experiência e tem alguns que são amadores também. É, porque aí fica ruim competir essa galera, não tem como, né? Olha, é que assim, amadorismo, eu acho que uma pessoa amadora é aquela pessoa que acabou de terminar o curso e querendo entrar no reality. Isso, 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 isso. Tem alguns que não têm tanta experiência, mas o que achei interessante do reality é que tem muitas pessoas que eles não têm interesse em participar de nenhuma competição, mas têm interesse de entrar no reality. E eu acho super legal. Então, aquela pessoa que fica escondida dentro do banho e toça, que só mexe com os bichinhos, ele tem interesse de entrar no reality. Sim, que é uma exposição, de certa forma, é o que perca, é uma exposição. Exatamente. Caramba, e as provas? Mas me conta uma prova aí, como é que é uma prova legal, assim? Por exemplo... Porque eu tô imaginando que toda prova é tosar, mas deve ter alguma coisa diferente. Teve duas provas que essa temporada me marcaram bastante. Teve a prova do xau-xau. Você sabe que raça que é o xau-xau? Um bem peludinho grande. Que tem a língua azul? Isso, língua roxa. É. Então, existe um pensamento sobre o xau-xau, que ele é agressivo, que ele é mordedor, que acontece muito acidente, que realmente acontece, sabe? Porque ele é uma raça bem especial, né? Quando a gente trouxe essa prova dentro do reality, todo mundo ficou assim... Tava todo mundo muito nervoso. Tipo, muito nervoso. Meu Deus, vou perder um dedo aqui. Nossa, xau-xau. Eu pensei que era um pitbull, era um xau-xau. Xau-xau. Então, essa prova foi bem impactante, assim, sabe? Tanto pro pessoal em casa, quanto pros participantes, principalmente porque eles estavam bem ansiosos. Bem assustados, né? E bem preocupados de não levar uma mordida. É claro que a produção e o Nilson Zapparoli, que foi o convidado especial do dia, ajudou a procurar o xau-xau certinho, né? Mais tranquilo. Mas mesmo assim, o xau-xau sendo tranquilo, você tem que sempre ficar muito alerta. Então, não é tipo fazer assim um x, um york, um maltese, né? Onde você sabe o temperamento do bichinho, sabe como eles são, né? Eles são menores. Então, se você leva uma mordida, não vai ser tão grande o estrago, né? Agora, xau-xau é como se fosse um mini leão, né? Aquela juva gigante, né? Aqueles dentes grandes. Então, essa foi uma das provas que marcou bastante, né? Tem alguma que você fala assim, ó, nessa prova vocês vão só ter a tesoura para cortar. Nessa prova vocês têm a máquina. Tem alguma coisa assim? Tem, tem também isso. Por exemplo, tem algumas provas onde a gente vai falar assim, ah, vocês vão poder usar somente a tesoura e não podem usar adaptador, nem máquinas, nem tudo mais, né? Tem provas onde a gente vai falar assim, ah, eu quero somente que vocês tragam um clássico do banho e tosa. Ah, nossa, tem muitas coisas. A gente tira tempo, a gente faz competir entre eles, faz perguntas técnicas também para eles, ganham tempo, ganham vantagens, né? Então, é bem entretido, assim, bem legal. Tá, agora você vai me explicar tirando um preconceito. Preconceito é porque eu não tenho bicho. Tinha até um tempo atrás, mas foi com a ex, que era dela e veio e foi. E aí, eu adorava. Mas teve, mas teve. Sinto mais falta da cachorrinha. Aí, como é que... Puta, eu perdi o raciocínio, peraí. É o remédio que eu tô tomando, eu tô tomando um remédio. Tá foda. Eu nunca consegui ver. Ah, é. Porque assim, para mim, tosa é só ir lá parar o pelo bicho. É só ir lá dar uma parada. Tava caindo muito pelo em casa, não dá uma parada. Na minha cabeça, eu aposto de quem é leigo e tá assistindo, falando... O que que tem de diferente? Eu nem vou reparar. Cortou lá os pelos, parou de cair na minha casa, tá resolvido. Qual que é a diferença? Se eu tivesse que te perguntar... Tá, tem aquele tosador e você. Grumer ali e grumer aqui. Se eu fosse falar... Tá, você me cobra o dobro do preço daquele. Por que que eu pagaria o dobro do preço pra você? Qual seria a justificativa que eu acho que cai muito no contexto do reality? Do reality. Então, o reality veio pra mostrar isso, pra valorizar a nossa arte. Eu chamo isso sempre de arte. Tá. Ou você é raspador de cachorro e, tipo, você só faz por dinheiro e porque precisa ter um emprego. Ou você é realmente um artista. E pra mim, um artista tem que gostar do que faz. E quando você gosta do que faz, você vai atrás de informação, de estudo, de técnica. Então, tudo isso tem um custo. Por exemplo, tirando aí o exemplo básico. A gente dá o curso na nossa escola, que a gente tem na escola, dentro da clínica. Um curso básico nosso é R$ 3.800. Você encontra por menos. Mas aí, como aluno, você vem e a gente te ensina tudo. Desde a parte de saúde, desde a parte de vacinação, desde a parte de técnica na tesoura. Como você vender teu serviço pra um cliente, né? Como você manejar o bichinho. Então, tem todo esse estudo. E todo esse estudo tem um custo. Por isso, você fica um groomer, um profissional da área, sabe? Por isso, você é mais valorizado que um raspador de cachorro. Ah, ok. Ok. Então, dá essa diferença. Dá, com certeza. Produtos. Produtos, por exemplo, o tipo de produto que você usa. Se usa água com ozônio terapia, sem ozônio terapia. Se você, no teu pet shop, tem apartamentinhos, que a gente não chama de gaiolas, né? Nós temos apartamentinhos com cromoterapia, musicoterapia. Então, porque o bichinho, ele faz parte, né? Agora, da família. E você quer que teu bichinho fique bem. E nós, profissionais certos, que gostam dessa arte, vão fazer todo o cuidado pra esse bichinho. Como se fosse uma criança. Não, eu nunca quis ter cachorro. Ah, na minha casa. Aí, tive esse relacionamento, ela veio com a cachorrinha, uma border collie. Ah, que linda. Linda. Cara, aí eu falei, olha, não quero subir no sofá, não sei o que. Me apeguei. Me apeguei. Só a única coisa que eu não deixava mesmo, era subir na cama que eu durmo. Sim. Mas eu... Aquela cachorra mandava em mim, meu irmão. Era teus olhos. Nossa, você era minha filha. Nossa, eu era todo... De digne. Ela ia me acordar de... Ah, que saudade. Então, a gente colocou um exemplo. Você gostava do pelinho dela, você gostava do... Imagina você... Não gostava que eu cortasse, não. Então, imagina você leva pro banho num pet, e daí a pessoa fala assim, olha... Olha, aqui tem... Está emboladinho aqui, está emboladinho aqui. Vai, raspa e entrega pra você. Você, como que ia ficar? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ia ficar super chateado, né? Então, essa que é a diferença entre um bom profissional e um pessoal que só faz por dinheiro. Não, é impressionante, né? Como o pet dá essa coisa do... Parece que você tem que proteger o tempo inteiro, você quer. Por isso que a galera... Por isso que dá dinheiro a essa indústria. Porque vira um negócio ali que você quer dar o melhor. Não, o Ian Pet vai querer comprar as caminhas mais caras. Eu queria os negócios mais... Eu virei tudo o que eu critiquei. Tudo o que eu critiquei. Não quero pelo dentro de casa. Eu vi os pelos dela, ai, que bonitinho os pelos. Caguei, assim, tipo... Não me incomodava com mais nada, cara. Cachorro que você... Às vezes o cachorro tava nem aí. Aí, se chegar alguém, vai ter cheiro de caguei, que vai embora. Sabe, tipo, o cachorro manda, né? Sim. É impressionante como fica esse afeto e você quer o melhor pro bichinho, né? E eu quero entregar o melhor pras pessoas, né? Então, eu não sou só um grumer. Primeiro, eu sou grumer, né? E segundo, agora eu comecei a fazer medicina veterinária. Faz uns três anos, já tô fazendo. Já tá na reta final aí. Isso. Porque pra mim é importante que os meus clientes fiquem bem. E isso também é importante passar dentro do reality. A importância, sabe? Do grumer, como ele é importante pra essa área. Qual foi a percepção de crescimento do programa do primeiro e da primeira temporada pra segunda? Ah, tem tudo que você possa imaginar. Tanto em visualizações, tanto no profissionalismo de ter feito a produção, né? Tanto a parte de marketing, empresas interessadas em poder patrocinar a terceira temporada. Ah, já tem um rodando, dois rodando. A galera vê que o negócio funcionou, né? É trabalhoso, mas... Sim. Eu imagino. Eu sou de produtora, nossa produtora. Aliás, qual foi a produtora? Vamos fazer uma... Vamos fazer propaganda aqui. Foi a produtora Nuvem. Nuvem. Aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba. Parabéns, Nuvem. Porque eu não sei se eu encararia esse desafio, não, viu, bicho? Porque não é um trabalho da pega isso aí. E você tem outros... Além da clínica de fazer medicina veterinária, do reality show, você tem outros projetos? Como é que é? Eu tenho outros projetos. A gente tá lançando agora um produto novo que se chama Maipi. 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 Move your pet. Ah. São umas botinhas super legais que já vêm com peitoral pra ser o cachorrinho poder passear na chuva, sem se molhar, sem ficar sujo, quando você volte pra casa. Inclusive, a gente tem um merchan que aparece no reality do produto. Ah, que legal. Poxa, é legal mesmo, cara. Porque a cachorrinha lá, a Border Collie lá, ela entrava e fazia... Na sala. Puta que... Não, e o problema é que, por exemplo, você compra aquele sapatinho... Daí o cachorrinho fica andando com um pato... Não, é patina. Não, é patina. E daí perde o sapato. Tipo, nossa, aí fica com três sapatos e precisa de quatro. Então, tipo... Por isso a gente trouxe esse produto que vai ser bem inovador. Caramba, então você virou multi-empresário. A verdade, a gente tem que ser visionário, sabe? Eu sempre falo assim pros profissionais groomers, que a gente pode ser tudo que você quiser. Que você seja tosador, não significa que você é só tosador. Você pode ser tudo. Tudo que você imaginar. Sim, sim. Agora, você já está indo pra terceira temporada, já vai começar a produzir a terceira temporada. Você produz uma por ano? Uma por ano, aham. Ah, deixa eu fazer uma pergunta antes. Os episódios, você vai soltando... Você solta tudo de uma vez, tipo Netflix, ou você vai soltando semana a semana? Semanalmente. Ah, tá rolando ou já terminou essa segunda? Tá rolando. Tá no sexto episódio. Sexto episódio. Tá. Você está indo pra terceira temporada, já ganhou uma visibilidade. Algum canal já veio conversar? Ou você já está batendo na porta de algum canal? Um canal já veio conversar com a gente, né? E tem algumas produtoras que têm interesse em poder fazer esse produto, dar entrada pra canais de TV, streaming e tudo mais, né? Cara, isso encaixa mesmo. Se chegaram, porque assim, cara, eu sei que é meio difícil, é muito contato falar com esses streaming, cara, mas eles pagam e pagam bem, né, cara? Porque eles têm uma cota pra... Eu não sei se você está ligado, eu não sei. Posso estar desatualizado. Até quando eu fazia, 10 anos atrás, 30%, a Ancine obriga, né? Sim. Que 30% do conteúdo seja produzido, não é assim? Ainda é produzido sinacional. Então, assim, e que o streaming, às vezes, não tem o que comprar, porque brasileiro não produz muita... Por isso que eles estão comprando especial de comédia. Sim. Entendeu? Porque os caras precisam comprar. Entendi. Precisam comprar. E, às vezes, o brasileiro, como ele não tem aquela coisa de grande produção como o americano, é meio raro. Então, assim, é fácil, não é difícil vender pra uma Amazon, pra uma Star, uma Netflix, é bem tranquilo. Você chegou a bater papo com essa galera ou ainda não? A gente fez primeiro aquela documentação que precisa, sabe? Pra você poder começar a trabalhar essa parte. E agora, semana passada, a gente já teve uma reunião, conversamos sobre isso e os caminhos que a gente vai tomar pra poder acontecer tudo isso, né? É, acho que o Masterchef tá na Amazon agora. Ele passa na TV aberta. Sim. Acho que a única coisa que eles obrigam é a prioridade, né? Primeiro passar lá, depois você... Eu não sei. Poder passar em qualquer lugar. É, pode passar em qualquer lugar. Eu acho que você não deixa de perder o canal, de perder o teu público que não tem uma assinatura do streaming, que vale muito a pena. É uma grana na porra, bicho. Eu lembro que é uma grana na porra, meu irmão. É uma grana na porra. Me ajuda. Eu não tenho, mas... Eu tinha... Eu sou paulista, né? Aham. E eu tinha contato lá. Mas a ideia, imagina, já mudou. Uma vez eu fui no Research Channel e eu provei um programa de pesca. Sim. Um reality de pesca. Uhum. E aí, cara, no decorrer, é super longo, é burocrático mesmo. Uhum. O cara mudou. O cara que era o meu contato mudou. Saiu de lá, foi pro outro canal. Ixi, já começa a tudo bagunçar. Mas eu tinha bastante porta lá. FX, Multishow e tudo mais. Agora... Não, e a segunda temporada, ela ficou tão bem feita que não tem nada que invejar pra um reality show da Netflix, por exemplo. Tá impecável. 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 Vou assistir, cara. Vou assistir, apesar de eu não ser um cara que... Oh! Sequeira essa díssima, então... É. Só pela competição é legal. Só pela competição é bacana. Não, e sabe que legal... E como eu não gostava de cozinhar, fiquei louco no Masterchef. Sabe que legal? Tem muitas crianças que os pais mandam mensagem pra gente. Então, até na feira de São Paulo, que a gente vai na Pet South America, né? Ele se aproxima e fala assim... Ai, minha filha, tu é fã. Criancinhas, assim... Ai, eu quero ser groomer, sabe? Aquelas coisas, assim... Então, a mensagem tá sendo passada. Não sei se é por uma questão ética, tá? Mas ganha bem, na média, um groomer? Um profissional... Um profissional. Criancinhas, com certeza. Bom, ganha bem. É uma profissão que a Galactina, esses dias eu entrevistei um cara aqui, que ele é um cara especializado, o cara é fodão, de martelinho de ouro. Uhum. Eu não imaginava... Sabe o cara viaja o mundo inteiro? Uhum. O Instagram do cara é na França, na Alemanha, não sei o quê. O cara ganha uma fortuna. Eu jamais ia imaginar que um martelinho de ouro, que vamos dizer, amassa carro, ganhava uma grana e tinha o estilo de vida que ele tinha. O cara viajava o mundo inteiro. Ele passa temporadas na Europa. Uhum. Você foi pra Austrália, viaja o mundo ganhando uma puta grana em dólar, em euro, caramba. Ok? Ele chegou a ganhar 30 mil dólares numa... 30 mil dólares num dia de trabalho. Um martelinho de ouro. Mas, meu, você tem noção? O que é isso, meu irmão? Uma P num dia. Você entendeu? Você nunca imagina. Uhum. E aí, é isso que eu... Pra você estar fazendo tudo isso, deve ser uma... Uma... Deve ser... Eu não imaginaria que um Gomer ganharia uma... Esses dias, por exemplo... Porque na minha cabeça, o preconceito é o raspador de cachorro. Né? Mas não é muito mais que isso. A gente estuda tanto. Anatomia, saúde. Mas você não imagina. É que a gente tá aqui pra mostrar pra galera que não é simplesmente ir lá passar a máquina no bicho. Exatamente. Ou, um exemplo, por exemplo, esses dias, trouxeram um cachorrinho, um vira-latinho amarelo. E o dono, ele queria muito fazer aquela tintura que ele parecesse um tigre. E pra você fazer tintura num cachorrinho, não é fazer uma tintura que você compra na farmácia. Tem que ser coisas específicas. Aham. Mas só a aplicação da tintura ficou 500 reais. Então imagina. Fora tudo mais. O banho e tudo mais. Então imagina você estar fazendo esses serviços várias vezes, né? Cobrando isso por tosa. Então... Ganha bem. Se você é profissional certo mesmo, você ganha bem. Ganha bem. Se procurar o caminho certo. Que legal. E assim, bom, o groomer fica dentro, geralmente, de uma clínica veterinária ou de um pet shop. Isso. Então ele trabalha pro pet shop ou pra essa clínica. Isso. Muitos trabalham, mas os que têm um pouco mais de sucesso, não falo toda a maioria, né? Mas quem tem mais sucesso, eles normalmente são proprietários do próprio negócio, né? Que nem você. Você tem a clínica. Mas tem negócios, por exemplo, curiosidade minha. Tem... Que não é pet shop, não é nem clínica. É só pra tosar. Só groomer. Um lugar, um estabelecimento comercial que é só groomer. Tem, tem. Como se fosse um salão de cabeleireiro, entendeu? Isso. Tem. Isso tem. Tem, tem. Existe. Ah, que legal. Aqui em Curitiba, no Brasil, tudo. Em todo lugar. Aham. Só que no Brasil é bem forte essa parte de banho e tosa, sabia? Aham. Inclusive, eu que tenho o seu olhar de estrangeiro, né? Morando aqui. Pra mim, os melhores groomers do mundo, ou estão no Brasil, ou estão no Japão. Sério? Aham. Os melhores. O Japão é forte. O Japão, eles também são muito bons. Só que eu acho que o Brasil é melhor. Como é que é lá no Chile a galera com os pets lá? É meio... Ah, é. Cuida da casa aí. Ele é um pouquinho mais atrasado que o Brasil nesse sentido. O mercado pet é que é bem mais avançado. É. E aqui tem muitos nomes de pessoas famosas, importantes, né? Groomers. Muito bons, né? No Chile é um pouquinho, um pouquinho ainda, um pouquinho atrasado. Tá. Vamos jogar uma polêmica aqui pra gente criar pano pra manga. Nossa, o pessoal do Chile vai me odiar depois. Não, mas não, gente. É que é verdade. Eu que eu adianto é no Chile, hein? E quando vocês venham aqui pro Brasil, você vai perceber, meu... Eles são muito bons. Teve aquela galera... E sempre tem. Teve aquela galera que falou... Ah, no programa. Aham. Tá judiando do bichinho, não sei o quê. Teve os... Acredita que não? Não? Não. Porque sempre acham pelo em ovo, né? Aham. Sim, eu acredito que isso pode até acontecer, sabe? Mas sem comparação com os reality shows de outros países, o nosso não teve isso. Não teve, galera. Não. Por quê? Por exameu lá. Ah, não pode ficar usando bichinho pra experimento. Imagina, porque a gente tem um responsável técnico, tem que ter um profissional lá da área, né? Da saúde veterinária, né? Que é o doutor Caio. E a gente só trabalha com produtos que eles têm que ter o CRMV assinado, né? Ou seja, que um responsável técnico tá atrás. Então, tudo é pra bichinho. Não tem como você julgar se você tá usando coisas de bichinhos. Tá. Adereços específicos pra bichinhos, tinturas específicas pra bichinhos. E só pra você saber, as tinturas são veganas, são hipoalergênicas, então não causa nenhum dano. Não dano. As tinturas que a gente sabe, é daquelas tinturas que você já dá um banho e a tintura sai. Entendi. Entendi. Então não teve esse problema da galera. O carinho do pessoal, gente, se você vesse os bichinhos beijando os groomers, os groomers saem super carinhosos com os bichinhos. É um carinho muito grande. Então só quem vive dentro do banho e tosa, vive em si essa profissão, sabe que existe muito amor dentro. Muito amor envolvido. Então pra você mexer com bichinho, tem que ter muito, muito amor. Nossa, legal. Cara, bacana. Adorei ter esse papo com você. Sucesso. Quero ver muito isso aí no streaming. Vou ficar todo orgulhoso aí. Se for pro streaming, vou dar uma olhada lá no YouTube. Vou ver como é que é. Já vou pular pra segunda temporada. Pô, você falou que tá mais legal. Já vou pular pra segunda temporada. Como é que é o canal? O canal é Erics Grummer Reis. Ah, é o nome do reality. O canal é esse. É esse mesmo. Só tem os reality lá. Não tem conteúdo seu, por exemplo. Não, ainda não. Mas vai ter conteúdo. Você vai começar a produzir conteúdo seu. Vamos começar a produzir vários conteúdos, entre ele algumas aulas. Nossa, tem várias coisas bem interessantes. Uma pergunta. Você tem... Você dá o treinamento físico hoje na tua clínica. Sim. Você tem alguma coisa online? Vamos lançar. Isso é uma boa, né, cara? Isso é uma boa. Vamos lançar. Eu tenho um lançador top, mas agora ele tá aqui, ó. Não tá conseguindo pegar mais nada. O cara é um gigante. Mas isso aí, cara. Eu adorei o papo. Muito legal quando eu conheço uma coisa muito diferente. Isso aqui é uma faculdade, esse podcast, bicho. 230 anos. Eu aprendi um monte de coisa, cara. Comecei a fazer isso aqui e não sabia nada de política. Comecei a entrevistar os políticos que é esperto. E aí sempre vou conhecendo uma coisa nova e uma parada diferente. Que é o que me enriquece de conteúdo pra eu falar no bar com a galera. Isso mesmo. Obrigadão, Eric. Valeu. Eu que agradeço. Se você quer conhecer o reality, tá aí na descrição do canal. Tá bonitinho na descrição. Perguntei aqui. Pê, tá fazendo gravado, mas já tá aí na descrição. Confere lá os episódios. Aqui as redes sociais dele. Segue, compartilha. Se você gostou desse episódio, taca o dedinho no joia que ajuda muito a divulgar e a espalhar essa palavra aí e conhecer outros nichos pra gente sair um pouco da bolha, né? Fica só naquilo, naquilo, naquilo. Você descobre que tem um mundo muito largo por aí, tá bom? Então valeu. Até o próximo. Fui! 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 Obrigado.